A gente já vinha para os jogos, mas não entrei, então eu fiquei de fora, vi a torcida como que é, empurra a gente, acho que empurrou hoje também, acho que o time dele até sentiu bastante isso, mas é sempre bom jogar assim, que sempre empurra o jogador e eu fiquei muito feliz. Obrigado por assistir. Obrigado.